O que é a gente passando no canal para mais um vlog informativo do dia passando agora pela manhã para estar informando a vocês sobre o novo conteúdo do canal data e hora que vai ser publicado sendo que o canal tem vídeos novos, todos os dias que são publicados 4 horas da tarde vocês assistem um vídeo novo do canal mas pela manhã já sabe qual que é o novo conteúdo, como eu falei agora isso aqui é abençoados, é uma base para o sabão homo, que ela dá acesso de três formas dar acesso em barra, dar acesso ralar nesse formato aqui, deixar secar por três dias e passar na peneirinha e fazer em pó e dar acesso a líquido essa receita vai ser publicada dia 26 de março às 4 horas da tarde no momento que ela for para o ar a gente tem um cuidado de voltar aqui na descrição do vlog colocar o link da receita para vocês na descrição e fixado no topo aí nos comentários tem vários né então dessa forma dois jeitos de vocês irem né para receita mas adianta vocês é uma receita que não entrou álcool né e foi feita na caixinha de leite um abençoado que não segue o nome dele é março allen ele nos mandou uma receita perfeita que não entra álcool e você que tem dificuldade para estar fazendo receita vai ter o seu sabão em três formatos né barra, pó ou líquido e líquido gente é nesse formatinho aqui que já está e já é ele ó ó não sei se está bom para vocês minhas bênçãos, olha isso aqui é ele é mel polo então nesse formato é para dar acesso para todos Ivone eu quero não tem acesso ao álcool quero fazer o meu sabão quero vender e quero que ele não esteja com cheiro de óleo zero porque essa base gente ela é cozida na caixinha de leite olha isso então dessa forma você vai poder ter os melhores sabões líquidos para venda né e para o seu uso aí vai ter qualidade de vida né gastando pouco essa quantidade aqui gente entrou 500 ml de óleo novo já adianta vocês agora eu sempre priorizo vamos fazer sabão líquido para roupas priorizem um óleo novo vamos fazer sabão para limpeza pesada aí sim usem um óleo de fritura tá bom e esse mês de março promete a Vaninha está vindo com muita criação olha isso aqui isso aqui é a pedra sanitária efervescente olha isso aqui gente eu usei as forminhas de gelo para fazer rende 40 pedras vai estar também assim que for para o ar colocar o link aqui para vocês aqui já é um sabão em pó ó a frio clareador para dar acesso a todos aí esse aqui é para os que não mexe com soda e para os que não mexe com soda também gente duas receitas de sabão em barra multiplicação perfeita que podem fazer inúmeras receitas durante o dia porque sabão aqui fica um sonho e dá para a venda também são duas receitas e o amaciante também olha esse aqui os melhores amaciantes a frio do canal está deixando o link aí da receita para vocês vocês vão se apaixonar nossa Vânia quanta coisa boa que está vindo aí para a gente sim gente muita receita perfeita né para a venda aí para vocês ganharem um bom dinheiro e dentro de casa mesmo né trabalhando e tendo uma renda extra vou estar deixando também gente o link do site MVM que é em parceria com o canal dessas forminhas né todo mundo quer as formas porque quer personalizar os sabões para a venda né então só que o link do site se encontra em todos os vídeos do canal não só nesse aqui do vlog não qualquer vídeo do canal que vocês entrarem na descrição e clicar no link lá embaixo vai estar o link do site lá e clicou tem todas as forminhas para sabonetes né toda a linha os corantes que são os corantes específicos para sabões líquidos gente esse que eu usei nesse homo aqui ó essa cor aqui ó nesse corante olha a cor do bichinho olha o tanto que fica glicerinado e outra coisa a soda não consegue abaixar a cor desse corante não porque vocês sabem né quando é um corante comestível a gente coloca né no dia que faz a receita dois dias após a cor passou o sabão volta a ficar glicerinado e com esse corante que é o corante apropriado para toda a linha de sabão e sabonete a soda não abaixa a cor então vai ficar naquela cor ali até passar processo de cura dois, três, quatro meses é aquele formato não tem como ela abaixar porque já foi feito né específico para estar usando com sabão foi feito com soda e ela não vai abaixar então vai dar possibilidades para tudo né e fiquem atentos porque essa receita também transformando ela em líquido o link vai vir para cá para vocês aqui na descrição do vlog também tá bom o link de como fazer e o link de como dissolver ela e ficar naquele formato aí mas eu falo para vocês aqui com 500 ml de óleo essa quantidade ela vai render uns 13 litros porque aquele litro ali eu dissolvi só um copinho desse de 200 gramas em um litro de água virou mel daquele jeito quantos copinhos que não vai dar isso aqui então é possibilidades para uma renda perfeita tá bom ameaçados espero que vocês tenham gostado do canal nesse novo formato de assistir um vídeo novo todo dia você sabe assiste um vídeo novo mas pela manhã já sabe qual que é o novo conteúdo data e hora de repente a receita que você está esperando já pode guardar lá o nome do título né ameaçados do vídeo siga o canal gente nas redes sociais no facebook vânia aventura leandro no instagram vânia dicas caseiras lá embaixo está o contato comercial do canal qualquer dúvida vocês podem estar entrando por lá tá bom ameaçados mas fiquem com Deus até a próxima receita e se não se inscreveram no canal ainda se inscrevam para ajudar o canal a crescer ativa o sininho das notificações tá bom ameaçados fiquem com Deus e se inscreveram no canal e se inscreveu e se inscreveram no canal até a próxima Obrigado.